Tem voz, sua TV online. Tem voz, sua TV online. O Lions Club de São Joaquim vai promover no dia 15 de setembro mais uma edição do tradicional Boi no Rolete. E a gente está aqui hoje acompanhando os membros aqui do Lions Club. Estão aqui na praça hoje, já inclusive comercializando os convites para aqueles que queiram participar para uma boa causa. E o Paulo está aqui, presidente do Lions, e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Como é que está a expectativa para mais uma edição do Boi no Rolete? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A nossa expectativa é a melhor possível. Nós já estamos na vigésima edição desse evento. É um evento que a população joaquinense e até da região nos prestigia. É um evento confirmado. Então a gente conta com toda a população e os ouvintes aí também que venham aqui até a praça para adquirir seu ingresso. Que é um evento, além de ser muito prazeroso, é um evento que destina totalmente a renda para o nosso lar escola. Uma boa causa, né Paulo? Sem dúvida nenhuma. O lar escola é mantenedor. Ele tem regime de internar 33 idosos em pensão integral. E esse é um dos trabalhos que o Lions Club faz em São Joaquim da Barra. E o Alceu está aqui também, coordenador do Boi no Rolete, aqui de São Joaquim, que vai ser no dia 15 de setembro. Como é que está a questão dos convites? Bom dia. Bom dia, Seu. Bom dia aos ouvintes. Mas a questão dos convites está bem seguindo a programação. Nós temos uma meta de vender mil convites e onde a gente vai, pretende levar lá no dia do evento, duas mil pessoas. Mais voluntários, vai de uma ordem de duas mil e duzentas pessoas lá no dia. As vendas estão indo bem. Já passamos da casa dos setecentos convites. Estamos aqui hoje na praça porque hoje tem o primeiro sorteio. O Boi no Rolete não é só ir lá almoçar. É um show de prêmios. Então hoje tem um sorteio pela Loteria Federal, um prêmio de mil e quinhentos reais no primeiro prêmio, mais quatro prêmios de quinhentos reais. São três sorteios até o dia do evento. E no evento a gente vai dar como prêmio dois veículos MOB. Agora, Alceu, qual é o valor dos convites, as pessoas que tiverem interesse de adquirir? Qual o procedimento? Quem procurar? Todos nós, os membros do Lions Club, estamos vendendo. Hoje nós estamos aqui na praça, mas nós vendemos também em qualquer lugar da cidade. Quem quiser adquirir, é só ligar para qualquer membro do Lions. E a gente tem um sistema especial de venda. Nós recebemos através de cartão. O preço é 280 reais, mas nós parcelamos no cartão de crédito em até quatro vezes, para facilitar. Porque o que a gente quer é realmente as pessoas lá. E o evento vai dar renda para a manutenção do Lar Escola. Então, o que nós queremos é vender todos os convites. Nos 20 anos, nos 19 anos anteriores, a gente tem conseguido vender todos os mil convites. E esse ano, eu acredito que não vai ser diferente, não. Acertou, senhor. Obrigado. Finalizar aqui com o Paulo, dois veículos zero quilômetro. As pessoas passarão um dia, uma tarde lá no recinto da Festa da Soja, nesse evento importante. Vai concorrer a esses dois carros e também para o Mobocaus, ajudando aí o Asilo Lar Escola aqui de São Joaquim. Qual o convite que então fica para a população, as pessoas que tiverem interesse de participar e ajudar também? É, o nosso convite é nesse sentido. É que a população de São Joaquim e região, mais uma vez eu digo, porque esse evento tem até uma penetração em algumas cidades da região. O nosso convite é nesse sentido. É passar um dia gostoso. A gente tem esse evento muito controlado. A gente assa quatro bois. A carne é de primeiríssima qualidade e o dia é muito prazeroso. A gente tem alguns binguinhos lá também. Tem um sorteio de quatro mil reais que dá direito juntamente com os dois carros. Esses sorteios, existem também sorteios pela Loteria Federal a partir dessa extração de hoje. Então é nesse sentido. O Lais Club está comemorando esse ano, o Lais Club São Joaquim da Barra, está comemorando esse ano o seu jubileu de ouro. São 50 anos em São Joaquim da Barra. Então a gente quer comemorar junto com a população joaquinense e fazer um grande evento e continuar o nosso trabalho, que é serviço para a cidade de São Joaquim da Barra. A gente quer comemorar junto com a população joaquim da Barra, está comemorar junto com a população joaquim da Barra, está comemorar junto com a população joaquim da Barra. A gente quer comemorar junto com a população joaquim da Barra, está comemorar junto com a população joaquim da Barra, está comemorar junto com a população joaquim da Barra.